Fala seus mobile, beleza? Coach Green aqui. Rapaziada, que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe nós todos, fé em Deus que Ele cuida de tudo. E hoje, mais um dia de avaliação, tá? Tô aqui, cara, no Discord com dois meninos que estão se destacando muito no meu recrutamento, que estão chamando muita atenção. Eu criei aqui essa salinha, cara, para fazer a avaliação deles. Aqui no slot 10 você vai encontrar o falhe-erro e o corvo. O corvo eu já falei dele pra vocês, tá? Inclusive aqui no meu vídeo. E o falhe-erro, cara, é também outro jogador que tá se destacando muito no meu recrutamento, tá? Nunca falei dele para vocês, mas é um cara muito regular. E hoje, cara, eu tô trazendo os dois para a próxima etapa, que seria aqui a avaliação. Vou fazer perguntas pra ele, pra ver se as respostas dele, cara, é aquilo que eu quero para a Melayne, tá entendendo? Perguntas essenciais. Então, menino, vocês estão me ouvindo? Bora começar? Bora, tamo ouvindo sim. Ok, então. Cara, a primeira pergunta é bem simples. A primeira pergunta é pra você, falhe-erro. É, cara, seu nome, sua idade e sua função, pra galera saber? Meu nome é Yuri Barbosa, sou o segundo Rush e tenho 14 anos. Ok, e o seu celular pra galera também saber? É o iPhone 8 Plus. Beleza, o iPhone 8 Plus. O corvo, é teu nome, tua idade e sua função? Meu nome, eu me chamo Thiago, eu tenho 13 anos, sou o primeiro Rush e eu jogo no iPhone 8 Plus. Ok, então. Beleza, os dois são iPhone 8 Plus, nada contra. Meninos, queria falar pra vocês, essa primeira partida, eu queria propor pra vocês dois desafios. A primeira partida, eu queria que vocês tentassem pegar a melhor colocação possível, ou seja, um Booyah, um Top 2. Exemplo, vamos trabalhar a estratégia de vocês. E na segunda partida, eu queria trabalhar o ofensivo de vocês. Sair ruxando, ganhar trocações, ver a comunicação de vocês também. Então, são duas partidas. Nessa primeira aqui, é esse desafio, tentar pegar o Booyah. E na segunda partida, é outro desafio. Tentar chegar o mais longe em questão de kills e trocações ganha. Vocês aceitam? Pode ser, pode ser. Ok. E nas duas partidas, eu quero conversar com vocês, fazer essas perguntas. Exemplo aqui, vocês têm que bolar uma estratégia pra você chegar até o final, cara. Exemplo, vocês não podem encontrar ninguém. A primeira pergunta é o seguinte. Fala pra mim, fale e erro, como você se avalia hoje, cara? Letra A, excelente jogador, você se considera? Letra B, está no nível IBFF. Letra C, ainda é evolução. Letra D, jogador mediano, como que você se classifica? Eu tô jogando bem, coach, mas eu acho que é a letra C, porque eu tenho que melhorar muito ainda. E é isso, eu tô procurando evoluir. E a letra C, então, ainda é evolução? Aham. Ok. E você, corvo, como que você se classifica? Um excelente jogador, que é a letra A, letra B, está no nível IBFF? Letra C, ainda é evolução? Ou letra D, um jogador mediano? Ah, coach, eu prefiro a letra C, porque eu ainda tô evoluindo. E ainda vou melhorar muito. Ok. Então tá, rapaziada, os dois responderam isso, ainda é evolução, tranquilo. Valeu, já que você é um cara mais de estratégia, passe a calma aí pra onde que vocês vão, tá? O que é que você pretende fazer? Bora, fui esquerda aqui, pela negativa aqui da... Da... De clock ali, perto de clock. Daí na vela pra hangar. Daí vai pegar aquela ponte lá, onde que eu marquei. Fui esquerda, clock tal, depois hangar, né? Aham. Tá, enquanto vocês vão rotacionando, a próxima pergunta é o seguinte. Ô Corvo, alguma vez você já desistiu do Free Fire, cara? Ah, Grim, nunca desisti, porque eu tenho muitos objetivos ainda no jogo. E eu quero ganhar ainda muitos títulos e buscar cada vez melhorar mais. Certo. E você, Faile, você alguma vez já chegou a desistir, parar de jogar? Ou sempre continuar ali motivado? Em 2020 eu pensei em desistir sim, Grim, mas eu comecei a treinar ali. Vi que não era... Não era certo desistir. Tem carro aqui na escola, Corvo. Não era certo desistir e... E tamo aí hoje, tentando buscar meus objetivos. Então você já chegou a pensar em desistir em 2020, né, cara? Já. Tem carro em escola, Corvo. Que bom que você não desistiu. E aí, essa trocação aí é necessária, vocês vão ter... Não, não compensa, não compensa. Não compensa? Pode jogar negativa, Corvo. Ok, o desafio de vocês aí, cara... Deixa eu tirar essa aqui da tela. É vocês chegarem aí no bui, mas se tiver que trocar, vocês trocam, sem medo. A próxima pergunta... Dá pra combar, vai. 3, 2, 1... Vai. Matei, matei. Beleza. Tá, ainda tem cara com vocês? Não. Tem um carro vindo atrás de vocês, ele vai querer matar vocês, será? Ou ele passou direto? Passou direto. Ok. Então, mano, fala pra mim, Corvo. Qual que é o teu objetivo hoje no Free Fire? O que é que tu almeja? Pô, cara, eu quero conseguir isso. Ah, Corvo, eu quero ganhar muitos títulos grandes. Quero jogar uma LBFM. E, cara, ser reconhecido por muitos. E ser inspiração pra várias pessoas também. Tá. E você, Fale? Qual que é o teu objetivo hoje, cara? O que é que você pensa? O que é que você quer conquistar? Eu quero ganhar vários títulos. Quero ser inspiração ainda pra muitos. E é isso, Corvo. Ok. Fala pra mim também, Fale. Qual que é a tua rotina? Desde a hora que você acorda, até a hora de você dormir? Eu acordo às vezes 6h50, 7h. E vou dormir 11h, 11h30. Beleza. E a sua rotina, Corvo? O que é que você faz, cara? Desde a hora que você acorda, até a hora de deitar? Ah, Grim. Eu acordo às 7h da manhã, né? Dou uma jogatina ali pra aquecer a mira. Mas aí, de tarde, eu vou almoçar, né? Não entendi. Bugou seu áudio. De tarde, eu vou almoçar, né? Aham. E o dia inteiro treino. Tá. Vocês não falaram sobre a escola de vocês, e vocês estudam. Qual que é a hora que vocês estudam? Não me contaram isso. Eu estudo das 1h15 da tarde até as 5h15. Tá. E você, Corvo? Eu estudo das 7h até as 12h20. Tá, pela parte da manhã. O outro pela parte... Boa. Troca e tiro aí. Um tiro. Matei, matei. Ok. Agora, o que é que vocês vão fazer, ó? A segunda safe já fechou. Tá em catch list, cemitério e plantation. Qual que é a estratégia, Fale? Vamos subir aqui pro esquerda. E tem radinho aqui também. Vou usar o radinho. Primeiro utiliza o radinho e fala pra onde fechou. Fechou lá em frente. Calma aí. Fechou aonde? Fechou aonde? Dá pra nós pegar o BS, pegar a chupeta e voar em cima da casa de grave. Aonde que fechou? Em grave. Aqui, em grave. Tá. O seu áudio bugou, viu, Fale? O seu áudio deu uma bugada aí. É um lojinho de grave art. Beleza. Agora, rapaziada. Eu quero que vocês... Deixa eu ver aqui, ó. Próximo. Quantas horas, então, vocês treinam por dia? Mais ou menos você, Corvo. Quantas horas eu treino por dia? Você. Ah, Grinho. Treino 10 horas. 10 horas por dia. Eu volto da escola até 23 horas, porque meia-noite eu já tenho que dormir. E você, Fale, quantas horas você treina por dia? É umas 10 horas, 9 horas e meia também. Certo. Tipo, eu acordo às 7 horas. Uhum. Daí eu começo a jogar umas 8 e meia. Vou pra aula. Daí quando eu chego da aula, eu vou até umas 11 horas. Ok. Pois vão se concentrando em pegar a safe, que eu vou dar aqui um aviso pra galera que tá assistindo. Rapaziada, quem tá assistindo aí, ó. Lembrando que os dois jogadores, tanto o Fale e tanto o Corvo, surgiram no meu recrutamento, tá? Isso mesmo, cara. E eu convido você, por você que me pede a oportunidade. Pô, coach, me dá uma chance. Me diz aí o que eu posso fazer pra você me notar. Por que você não aparece no meu recrutamento, cara? Todo dia aí, se Deus permitir. Eu tô 7 horas da manhã. É só você pesquisar. Canal coach Green Live. Ou 7 horas. Vai 8, 9, 10. Vou até meu dia. Pesquisa o que você vai achar. Recrutamento solo. Procurando jogadores para a minha line. Dando oportunidade pra vocês. Inclusive, cara, essa lista que vocês viram ali, ó. Que eu coloquei. É sobre a avaliação de hoje, ó. Você pode ver. JVzinho jogou 4 partidas. A nota dele foi 8,5. Idade, 15 ano. Então tá todo mundo convidado, tá? Canal coach Green Live. 7 da manhã é a minha live. 3 e 30 é o segundo recrutamento. Beleza? Então, meninos, continuando, rapaziada. A próxima pergunta é... Ô Corvo, como que você agiria, cara, diante de um companheiro que não segue sua cal? Vamos supor que você é o CPT e você fala, rapaziada, bora pra cemitério. Pegar aqui essa cal? E o cara, não, não vou não, vou ficar aqui mesmo. O que é que você ia fazer, cara? Ah, Green, eu ia chegar no PVD e falar... Porque ele não tá seguindo a cal. E daria umas dicas pra ele melhorar. Então você optaria por conversar com ele no privado, é isso? Aham. E você, Fale, o que é que você faria se o cara não seguisse a sua cal? Um cara problemático. Como que você ia resolver isso? Eu ia chamar ele no PV depois da partida, ia ver o que tá acontecendo, que ele não queria seguir minha cal. E se ele reclamasse, eu ia tentar melhorar, tentar ajudar ele. Daí se ele não quiser, daí é com ele, né, coach? Entendi, com certeza. E o que é que vocês vão fazer agora? A safe fechou em vocês. Vocês vão pegar a made safe, vão ficar aí na beirada, qual que é a estratégia? Dá pra ficar aqui. Não, não é radinha aqui, tá sequer. É melhor vocês pegarem uma visão por cima, uma visão ali em cima da casa, não? Então, visão maior do mapa, eu acho que é uma dica boa pra vocês, cara. A próxima pergunta, essa aqui é bem boa, cara, ó, rapaziada, escuta só. Porvo, o que é que você falaria pra você, exemplo, Corvo, se você fosse baixar o Free Fire hoje? O Corvo de hoje, o que você diria pra esse garoto que baixasse o Free Fire hoje? Eu falaria pra ele não desistir, continuar lutando pelo... Não, não, calma aí, eu falei errado, agora eu raciocinei aqui, ó, o que é que você falaria pra você mesmo no dia que você baixou o Free Fire, pronto, lá três anos atrás, dois anos atrás, o que é que você falaria? Cara, continua, vai valer a pena. Cara, não desiste. Tudo que você vive até hoje, você falaria pra você, continua, pode ir em frente, não baixa, desinstala, fala aí. É, fui lá pra se divertir muito também, né, porque eu conheci muitas pessoas nessa caminhada aí, que algumas pessoas foi bem pra mim, teve algumas pessoas boas, e não desisti, tem muito foco e fé. Tá. E fala pra mim você, Fália, o que é que você falaria pra você mesmo, no dia que você baixou o Free Fire, é continuar, baixa o jogo, pode estar baixando aí ou desinstala? Continuar, coach, porque eu também conheci várias pessoas dentro do Free Fire, é, nunca desisti e tô lutando aí pra continuar. Beleza, então, perfeito, cara. Acho que eu não esperava essa resposta, mano, tipo, continua porque você vai conhecer pessoas novas, vai fazer amizades novas, então foi bem lembrado, cara, me impressionou muito. Aí, rapaziada, a safe tá fechando, cara, bora ver onde é que vai fechar essa safe, vocês não viram ninguém, não? Não. Vocês estão marcando onde? Primeiro você tem que fazer uma marcação, ó, faltou aí dividir. Estão marcando o NE e vocês... Pois é, ó, faltou isso, né, exemplo, o Corvo marcar quem vende OBS, você marcar quem vende o Bussai, tem que dar uma organizada, né? Bora pro esquerdo aqui, ô Corvo, bora pegar essa skill e da Bui. Vocês vão procurar os caras, é? É. Tá, enquanto vocês procurarem, rapaziada, é, a outra pergunta é, essa pergunta é de alternativa, cara, ó. Se caso você entrar na live. Machado, jogador. Lixe, o falho acabou caindo. Tava salvado, tava salvado. Vai, se concentra aí. Tão rachando, tão rachando. Aonde? É, eu fui esquerda aí, ó, no muro grudado. Joguei pra... Ele, detentei pra ele, enquanto eu tô aqui no meu pé. Talvez. E a junta? 14 que o cara fez, mano, é molador, ó. Tá, o primeiro teste, o resultado deles foram, rapaziada, top 2. Conseguiram montar uma rotação, acho que a rotação foi muito boa, posicionamento bem também. Chegaram aqui na de game, então o resultado foi top 2. Agora eu quero ver como é que vocês vão se sair na partida ofensiva, tá? Objetivo, ganhar trocações. Bora lá, meninos? Bora. Rapaziada, continuando, ó, essa aqui é a segunda partida deles, tá? É, resolveram cair aqui em cemitério. Esse aqui vai ser o teste deles, cara, ofensivo. Meninos, é, vocês caem aqui em cemitério. Vocês já tem um plano? Daqui vocês vão pra onde? OBS, pegar chupeta e pacatu. Ok. Enquanto vocês vão luteando aí, cara, até recomendo vocês lutear rápido pra vocês pegarem as kills, né? É, a pergunta que eu ia fazer pra vocês, cara, que não deu tempo, era essa aqui, ó, de alternativa. Quem quer responder essa primeiro? Tanto faz, Grim. Você mesmo então, Fale. É, fala pra mim. Se caso você entrar na line e acontecer de algum membro ficar te criticando frequentemente, né? Pô, cara, você tá jogando aí ruim, Fale. Você é muito ruim. Tipo, ali, meu, que marcação em você? Qual seria a sua atitude? Letra A. Vai responder esse membro na mesma altura que ele falar contigo, pra que ele te criticou, tu critica de volta. Só um exemplo. Aí, letra B. Tem gelo aqui, Fale. Opa, tem cara com vocês? É, tem um gelo aqui que tá, cara. Deve ter cara em OBS. Aí, ó, letra B, Fale. Vai, né, que eu... Ó, lá em cima mesmo. Dei, matei, matei. Boa. Dá pra continuar? Dá, dá, dá. Tá bom. Letra B. Não vou ligar pro que ele disse e vou continuar fazendo o meu. Letra C. Vou chamar ele no privado e tentar resolver isso amigavelmente. Letra D. Vou falar com você, coach, e contar tudo o que se passa para que você mesmo possa resolver. E aí, cara, essa atitude, Fale, o que é que você resolve? O que é que você iria fazer? A, B, C ou D? Eu vou de letra C, coach. Eu vou chamar ele no privado. Se ele tiver certo, eu vou tentar ajeitar o meu erro e vou tentar evoluir aquilo que ele tá falando. Pra ele parar de me criticar. Ok, então você mesmo vai tentar resolver, né? Aham. E você, Curvo? Você quer corresponder às alternativas ou você já tem a resposta aí, se prestar atenção? Não, eu já tenho a resposta. Letra C também. Tentar resolver com ele pra, tipo, ela nem ser todo mundo amigo, tá ligado? Ninguém brigar com ninguém e tentar um... Vixi, coach, travei nesse, calma. Relaxa. Você quer falar mais alguma coisa ou é isso? Isso. Bora catu, bora catu. Tá. Compra a cara, galera. Vocês vão em catulicha? Eu tenho 300 moedas. Eu tenho isso aí, mano. Bora lá. Enquanto vocês vão pensando o que vão fazer aí, cara... É... Próxima pergunta. Fale. Oi. Define pra mim, cara. O que é ser o segundo rush? Segundo rush? O segundo rush é tipo você escutar a caldo também do CPC, do primeiro rush. Quando o primeiro rush chama, você tem que estar grudado ali com ele. Quando o primeiro rush morre, você tem que chamar a responsabilidade do segundo rush. Chamar a responsa. E é isso, coach. Tem que estar ali sempre ouvindo o primeiro rush, acompanhando ele. Minha frente, minha frente. Tá, tá. Acho que tá embaixo. Tá, tá, tá. Tem um no barracão. Eu aqui, eu aqui no barracão. Fica com você. Tá aqui embaixo. Eu aqui no barracão. Tô indo, tô indo. Minha frente. Tô contigo, tô contigo. Ah, pegou-te na panela. Batei. Barracão, barracão também. Vem, vem. Vem de uma vez. Tô indo, tô indo. Tô meio esquerda. Um tiro, um tiro, um tiro direito. Um tiro direito. Dei 170 nele. Tô rilando kit, calma. Tô rilando. Tá onde que disse, cara? Tô contigo, tô contigo. Boa. Nossa, mano. Já verifica aí, cara. Lutia não, pô. Vê se tem cara com vocês e tal. Dá uma olhada. Lutia também. Quer dizer, é relay kit de vocês, na verdade. Tem alguém com vocês, rapazes? Vocês deram uma olhada aí em cima dessa ponte? No morro de Kachu? No morro de Bimazaki? Tem alguém? Não. Acho que não. Tudo tranquilo, né? Tá. Beleza. Então, Corvo, fala pra mim, cara. O que é ser um primeiro rush? O que você diria dessa função? Ah, Grim. É saber puxar o rush, né? Isso daí é o mais importante. Saber ter calma, porque alguma vez a gente não precisa puxar o rush ali. Não é necessário. E ter bala, né? Também é muito importante. Ter bala? É. Beleza. Fala pra mim agora, cara. O que é que você preferia, Corvo? Ser campeão na reserva ou ser vice jogando muito? Jogando muito? É, cara. Tipo assim, ó. Você ser vice, só que jogando. Como titular, tá ligado? A outra alternativa é ser campeão, só que ser no banco. Aí, você vai ficar na nossa frente. Deitei um. Baga, baquinha. Ai, caramba. Matei. Não, matei não. É, é, é. Eu prefiro ser campeão na reserva, porque eu quero bem no time. E se eu não tô jogando bem ali, e se for reserva e meu time ser campeão de alguma coisa, eu vou preferir ainda mais. Tá, beleza. E falhei, cara. O que é que você prefere? Ser campeão no banco ou ser vice colocado? De titular. Tipo, Couto, se eu tiver numa má fase, não tô jogando nada ali, eu prefiro ser vice, ser campeão e na reserva. Se eu tiver jogando, eu vou dar o meu máximo ali e prefiro ser vice e também titular. Se eu tiver ruim, eu prefiro ser campeão na reserva e... E eu vou pra cá. Ok, então, beleza. Essa é a safe, cara. Vocês vão pra onde? Vocês vão em clock, vão em hangar, vão em pack, o que é? Não quero em clock, não vai entrar na cor. Vocês vão atrás? Vão. É ruim, é ir no meio da aberta, né? Tá pra ir pela direita lá e subir, claro. Esse drop, eu vejo, Betinho. Esse drop aqui? Tem, tem. Mas esse cara tá vindo atrás de nós, mano. Tá, tá mesmo. Marca ele aí, marca ele aí. Bora. Ok, então, bora lá, rapaziada. É, Corvo, quantos títulos você tem, cara? Ó, foca nesses caras aí. O cara nas costas. Aí, moça. Isso. Toma, eu tô longe. Deitei, deitei. Tem mais cara, tem mais cara. Tem mais cara, tem mais cara. Tem mais cara, tem mais cara. Caralho, dois, dois. Tem cara também. Ah, é, por aqui. Tô jogando perto, tá acostando. Tá jogando em mim, tô jogando em mim. Cadê? Tá jogando em mim. Deixando o quê? Deitei um. Boa. Cadê o outro? Tá atrás dele, a vez. Boa, finaliza. De cima do colocante, é vindo. Tem cara, bima, cara, bima. Ai, trava. Dei capa, tomei direita. Lá atrászão, perto das barrigas, não querido. Tá, tá. Tá vindo pedra. Um tiro, um tiro aí. Boa, boa. Na pedra, um mínimo. Finalizando, finalizando. Ó, tem mais cara, tem mais um cara aqui na nossa frente, nesse. Dila aqui, ó. Da árvore. Bora, bora, vem em mim. Vai, vai, vai. Um tiro de MDN e matei. Boa. Ó, cuidado com ele. Ainda tem mais cara com vocês? Parece que não. É, então vê se tem aí, cara. Porque a pergunta é, Corvo, quantos títulos você tem? Ou se você jogou algum campeonato importante que você quer destacar? Peque, peque. Opa, tem cara com vocês? Sim, foca aí. Dei peito nele. Matei. Vai responder agora? Olha, acho que não tem mais cara aqui na nossa frente. Você entendeu a pergunta ou eu falo de novo, Corvo? Não, relaxa. Entendi. Green, eu não ganhei ainda nenhum título. Tô em busca do meu primeiro ainda. E já joguei em Next Cup, Dungeon Cup e uns campi amador não muito famoso também. Ok. E você, Fale? Eu, antes eu acho que eu ganhei dois campi, mas não tô me recordando o nome. Era campi mais, mais fraquinho. Daí eu comecei a jogar diário com meus amigos. Daí eu tô em busca do meu primeiro título. Tá, cara. Então beleza, sem problema nenhum. Queria saber de vocês, próxima pergunta. Como que vocês iam reagir? Exemplo, o Corvo é primeiro rush. Se chegasse na line, Corvo, o cara com a sua mesma função e eu falasse assim, cara, rapaziada, hoje vai ser um jogador que é primeiro rush, vai disputar com o Corvo, esse cara joga muito, tá? Esse cara aqui é sensacional. Ele vai estar disputando com você, Corvo. Como é que você ia reagir se isso acontecesse? Ah, Corvo, eu ia me impor mais nos treinos, me dedicar ainda mais e ia dar todo o suporte pra ele quando ele chegar na line também, né? Ajudar ele em alguma coisa que ele precisar. Então você não incomodasse os caras, tipo, chegasse jogando mais que você? Ah, Grin, tipo, eu ia, igual eu falei, eu ia me esforçar mais pra conseguir minha vaga. Tá entendendo. Mas, tipo, se eu ficar no banco também, eu não me importo muito, não. Certo. Teve uma pergunta, Corvo, que você meio que travou, cara. Você quer responder ela de novo? Quero. É aquela pergunta, né? Se o cara acontecer de um cara ficar te criticando direto, pô, não gostou muito de você, aí tem essas alternativas aqui, cara, eu queria saber o que é que você ia fazer. A letra A, vou responder esse membro na mesma altura, vou criticar ele também. Letra B, não vou ligar pro que ele diz, vou fazer o meu. Letra C, vou chamar ele de novo no privado e vou tentar resolver isso amigavelmente. Ok. E a letra D, Corvo? É, você vem falar comigo, né? E você pede pra mim resolver essa situação. Dá só segurada pro Corvo responder essa pergunta aqui, ô, Faile. Você consegue responder, Faile, ô, Corvo? Consego. Ah, Green, eu ia chamar ele no PV, ia me resolver tudo que... Ó, voou pra cá. Pode focar, então, se você quiser pra responder. Ia resolver com ele, conversar com ele pra ver o que que tá acontecendo. Ah, então você ia chamar ele no privado também, é isso? Aham. Tá, beleza. Então, rapaziada, foca aí em pegar essas outras killzinhas, cara. E a última pergunta aqui... Vai, só foca aí. Você já tem informação deles? Deixa eu ver o que eu despeguei. Tem, está aqui na nossa frente. Eles marcam para nós. E é desse duro só vinho, mãe. Tá, pode focar. Eu acho que é um duro mesmo. Tá lá em cima da porta. Dei 24 nele. Dá pra na esquerda a curva. Pela represa. Bora, bora. Ó aqui, ó. Isso. Ah, eu tomei atrás. Não, não. Não, não, não. Ah, cara. Seis que o rapaz. Tranquilo, tranquilo. Então, em questão de kill, cara. Vocês fizeram o que aí? O Corvo fez 8 kill. O Vale fez 3, pronto. 12 kill para dupla. Não vou contar. Essa aqui fez mais, essa aqui fez menos. Foi 12 kill para dupla. Então, dá uma média de 6 para cada um. A última pergunta é... Por que eu devo colocar vocês na minha line? Vai, Corvo. Responda primeiro. Ah, Grim. Porque eu sou um cara muito dedicado. Quero muito entrar para a NS. Porque esse daqui está sendo um sonho para mim, né? Ainda mais estar falando com você aqui. E vou dar meu máximo para conseguir entrar. Ok, então. Beleza. E, Fale, por que eu devo colocar você na NS, Fale? Tipo, Grim. Eu sempre estava lutando para ter uma oportunidade. Consegui essa oportunidade aí. Se eu entrar, vou dar meu máximo. Eu vou dar meu sangue pelo time. Sempre fui teu fã. E é isso. Eu vou dar meu máximo se eu entrar. Mesmo se eu não entrar, eu não vou ficar triste. Eu vou continuar batalhando. E é isso. Tá, meninas. Bacana demais. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Fale. Obrigado, Corvo. E explicando para vocês e para quem está assistindo. Rapaziada, isso aqui é só uma etapa do nosso recrutamento. É uma avaliação, né, cara? Fazer essas perguntas para ele. Por isso que eu fiquei insistindo tanto. Pô, cara, dá para responder? E também, cara. A gente vai ver outros meninos também. Muitos que assistem pouco. Outros já contratam, contratam. Você tem outros garotos para a gente poder ver, cara. Então, é só uma etapa. Daqui para frente, cara. A gente pode estar avançando aí nas contratações. Tanto do Corvo e do Fale. Depende muito dos outros que eu vou conhecer também. Já tirei aqui algumas impressões de cada um. Beleza? Então, é isso. Corvo, é isso. Fale. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tamo junto? Não. Então, tudo certo? Então, eu vou deixar aqui embaixo, cara, a descrição. Tanto o Insta de cada um. Também outros canais do YouTube, se ele estiver, tá? Então, Corvo, brigadão. Fale brigadão, tá? Conhece o Start. Valeu, Corte. Valeu, Corte. Valeu, valeu.